Cuidados de enfermagem na intubação orotraqueal Hoje eu quero falar pra você sobre os principais cuidados de enfermagem com paciente intubado Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão de Enfermagem Fique comigo até o final desse vídeo Eu posso garantir pra você que esse vídeo sobre intubação orotraqueal Vai ser um dos melhores vídeos que você vai assistir no Youtube Então pode ficar comigo até o final que você não vai se arrepender Então vamos lá, sem enrolar muito, o que é uma intubação orotraqueal? É um procedimento no qual o médico vai inserir um tubo desde a boca da pessoa até a traqueia De forma a manter uma via aberta até o pulmão e garantir a respiração adequada Nós temos aqui uma imagem mostrando a intubação orotraqueal Porém, eu vou detalhar pra você nesse vídeo detalhadamente Eu vou falar sobre a equipe necessária, material necessário, como que é a intubação Sedativos utilizados na intubação, tá? Pra induzir o paciente ficar sedado Então fique comigo mesmo que, ó, tá muito bom esse vídeo, tá? Então o que que é intubação orotraqueal? É o procedimento, como eu disse pra você Que o médico vai inserir um tubo desde a boca do paciente, passando pela traqueia, chegando até o pulmão, tá? Quais são as indicações de intubação orotraqueal? Quando o paciente vai ser intubado? A intubação é indicada quando o médico precisa ter total controle sobre a respiração do paciente O que acontece mais frequentemente durante cirurgias com anestesia geral Ou para manter a respiração em pessoas internadas em estado grave Exemplos, vou citar alguns exemplos pra vocês A anestesia geral pra cirurgia Tratamento intensivo em pessoas em estado grave Quando nós falamos de pessoas em estado grave Nós podemos citar uma pessoa com uma escala de Glasgow menor que 8, tá? A escala de Glasgow menor que 8 Ela é indicativa de intubação orotraqueal Glasgow 3 nem se fala, né? Parada cardiorrespiratória E obstrução da via aérea como edema de glote, tá? Então, essas situações são situações necessárias A intubação orotraqueal E nós sabemos também que existe a intubação protetora Por quê? O paciente com o nível de consciência rebaixado Com o risco de fazer uma boca aspiração Ele é intubado para proteger a via aérea E para proteger também a parte pulmonar Quais são os profissionais, então Que precisam estar no cenário Ali na sala de emergência Ou no leito da UTI, né? No momento da intubação orotraqueal Eu vou falar sobre os personagens Lembrando que cada hospital Cada organização Ela tem a sua realidade Eu vou falar de acordo com a minha realidade, tá? Então, quais são os profissionais que precisam estar ali? Fisioterapeuta Técnico de enfermagem O médico com experiência em intubação Enfermeiro, tá? E mais um técnico de enfermagem Para poder auxiliar Então, é necessário Uma equipe ideal para a intubação orotraqueal Seria quatro pessoas, tá? Equipe ideal Em três pessoas é realizar a intubação Tranquilo Mas em quatro melhor ainda, tá bom? Um enfermeiro Um médico Um fisioterapeuta Um técnico de enfermagem Então, vamos lá Esse aparelho aqui Nós chamamos de laringoscópio, tá? Esse aparelho Ele é carregado por pilha Aqui dentro tem duas pilhas, tá? E essas lâminas Elas encaixam aqui Essa parte nós chamamos de cabo do laringoscópio Aqui nós chamamos de lâmina do laringoscópio Nós temos as lâminas Três, quatro, cinco, tá? Essa lâmina é uma lâmina reta E essa lâmina é uma lâmina curva O médico ele vai escolher Qual é a melhor Com qual ele tem a melhor habilidade Para a intubação Então, aqui Ela tem uma luzinha Que irá iluminar No momento da intubação Para a visualização das cordas vocais Tá? Então, só recordando aqui o laringo Aqui nós temos o cabo do laringo E aqui nós temos as lâminas Lâminas retas e lâminas curvas O que é um tubo orotraqueal? Tem até aqui um tubo Eu quero mostrar para vocês, tá? O tubo Ele é feito de material plástico Ele possui marcadores de graduação Em centímetros Fabricado com material atóxico O que é isso? Que não causa toxicidade Translúcido e radiopaco Ou seja, ele aparece no raio-x Embalagem individual Tipo blister Permite fácil abertura Em papel grau cirúrgico Disponível com ou sem balão Então aqui é um tubo orotraqueal Nessa imagem aqui Eu mostro para vocês detalhadamente o tubo Aqui nós temos o conector Aqui é o conector Onde vai conectar Na parte da ventilação mecânica Aqui nós temos o balão piloto Tá bom? Aqui nós temos os marcadores Igual aqui na imagem Eu estou mostrando um para você aqui Nós temos aqui A linha radiopaca Que é essa linha aqui E nós temos aqui Marcadores de profundidade Que é aqui O marcador de profundidade em centímetros E aqui nós temos o balonete Quando vai insuflar o tubo Vou só mostrar aqui para vocês Antes da intubação orotraqueal É necessário testar o tubo Lembrando que toda essa parte é estéreo Vai estar dentro do plástico Eu pego só nessa ponta Eu vou insuflar mais ou menos 10ml de ar Para testar o tubo O tubo estando ainda dentro do saquinho Eu vou apertar Para ver se tem algum vazamento Vocês percebem que esse tubo Não tem nenhum vazamento O cuff está insuflado E após o teste Eu vou desinsuflar Puxando o ar com a seringa Beleza? Então só para vocês conhecerem aqui Sobre o tubo orotraqueal Vamos necessitar também de um ombu Para fazer o teste Após a intubação E também Na pré-oxigenação Antes de intubar o paciente Nós vamos Ambuzar o paciente De preferência O fisioterapeuta Ele vai hiperextender o pescoço do paciente Paciente decúbito dorsal Vai hiperextender o pescoço Vai ambuzar Vai pegar o ombu em forma de chave Ele vai ambuzar Até manter uma saturação maior Que 98% Ele vai ambuzar o paciente Por alguns minutos Quando o paciente tiver uma saturação ideal Vai ser feita então A sedação Para iniciar o processo de intubação Então nós vamos precisar do ombu Com máscara E nós vamos precisar também Da parte de oxigênio Tá bom? Fluxômetro Fio Aí nós vamos necessitar também De materiais para aspiração Tá? Tanto do tubo Né? Aspiração no traqueal Então nós vamos precisar De uma sonda de aspiração Nós vamos precisar Do material Que vai se encaixar no vácuo Né? Com a válvula E nós vamos precisar De um soro fisiológico 0,9% Uma, duas ou três Ampolinhas desse sorinho Tá? De 10 ml Então esse material Precisa já estar todo preparado No momento da intubação Porque no momento Que o médico for intubar Se a boca do paciente Estar cheia de secreção Já vai ser aspirado Ali, né? Não é necessário sair Correr para a farmácia Para ir atrás de uma sonda Tá? Isso não pode acontecer Nós vamos precisar também De uma seringa de 10 ml Como eu mostrei aqui Para vocês, tá? Para poder fazer A insuflação do cuff Ó Deixa eu mostrar aqui de novo Ó Seringa de 10 ml Para poder insuflar o cuff Você pode insuflar Com 10 ml de ar Tá? Nós vamos precisar Do próprio tubo Orotraqueal Nós iremos precisar De uma xilocaína gel Do laryngoscópio Com cabo E com as lâminas E também Do fio guia Tá? E além da seringa de 20 Esse aqui é um fio guia Que vai ser introduzido Dentro do tubo Esse fio guia Ele é introduzido aqui Não podendo ultrapassar A ponta do tubo Onde está o cuff Ele não pode ultrapassar Por quê? Porque se ele ultrapassar Essa ponta Na hora que o médico for intubar Ele vai causar lesão De traqueia, tá? Então não pode ultrapassar Essa ponta E aí eu vou passar A xilocaína Na extensão do tubo Tá? Na hora que o médico for intubar Ela não vai causar Na verdade uma anestesia Mas ela vai deslizar De uma maneira melhor É necessário usar os EPIs Tanto o procedimento Quanto Máscara E óculos Tá? É muito necessário usar Esse EPI No momento da intubação E também Eu preciso ter já O cadarço Preparado Para fazer A fixação do tubo Tá? Esse cadarço Ele vai ser utilizado Na hora de fixar o tubo Outra coisa muito importante É deixar o ventilador mecânico Montado Isso quem vai fazer O fisioterapeuta E testado O material para intubação Normalmente quem prepara É o técnico de enfermagem Então o ventilador mecânico Ele precisa estar Montado E testado Tá? Eu vou precisar utilizar No ventilador mecânico Na via que conecta Antes de conectar no tubo Eu vou usar o filtro Tá? Esse filtro bacterostático Aqui ó Esse filtro Ele vai impedir Que o ar do ambiente Contaminado Adentre no tubo É um filtro bacterostático Tá? Muito importante E também Todo material de sedação Tá? Eu vou deixar O material de sedação Já preparado E de preferência Aspirado Eu vou perguntar Para o médico Qual que é a preferência dele Ou qual é o protocolo Da sua instituição Normalmente é usado Propofol Fentanil Midazolam Tá? É muito utilizado No momento da intubação E quando é um paciente De intubação difícil Normalmente usa Um bloqueador Neuromuscular Pancuron Pavulon Tá? Pancurônio Tá? Então é muito importante Que essas drogas Estejam já aspiradas E preparadas No momento da intubação Tá? Eu não vou correr na farmácia Para buscar O material de sedação Então a posição ideal Para intubação Orotraqueal O paciente vai estar Em decúpto dorsal De preferência Com a parte cervical Um pouquinho elevada Qualquer coisa Se a pessoa não tem Muita experiência Na intubação Coloca-se um coxim Bem abaixo Aqui da parte cervical E o médico Ele vai Hiperestender O pescoço do paciente Com o laringo E aí ele vai ter Essa visualização Aqui ó Que é a visualização Olha ele enrolando aqui né Visualização das cordas vocais Aqui são as cordas vocais Quando o médico está aqui A visão que ele está tendo No laringoscópio É isso aqui ó Pra melhorar ainda mais pra você Aqui é uma corda vocal Eu trago esta imagem aqui Melhor ainda ó Tá vendo a corda vocal? O tubo ele vai passar Dentro desse orifício aqui Aqui está a médica Tendo a visão né O que ela está enxergando É essa corda vocal aqui E o tubo ele vai entrar Nesse buraquinho Nesse orifício Ficando desta forma Tá? Ó O laringo né Na boca do paciente Desveando a língua aqui E o tubo entrando Nas cordas vocais Eu vou precisar então Da seringa de 10ml Pra quê? Pra insuflar o cuff Acabou de entubar Vai insuflar o cuff Tá? Insufrou o cuff O médico ele vai fazer o que? Ele vai fazer A ausculta pulmonar Por isso que agora Nós vamos precisar do ambu E nós vamos retirar A máscara do ambu Pra poder encaixar ele Né? No tubo Nessa conexão aqui do tubo O ambu ele vai se encaixar aqui E nós vamos ambuzar De uma forma tranquila Tá? Uma ventilação a cada 6 segundos E o médico ele vai fazer a ausculta Com o estetoscópio Tá? Estetoscópio na verdade Tá? Ele vai fazer a ausculta Com o estetoscópio Ele vai fazer a verificação Da posição do tubo É muito importante Tá? Quando o paciente é entubado Eu preciso marcar Tá vendo essa graduação? Eu preciso marcar Onde está A rima labial desse paciente Suponhamos Que a rima labial Está no 21 Eu vou anotar em prontuário Que o paciente foi entubado Na rima labial 21 Por quê? Porque se o tubo O tubo Na verdade For tracionado Ou se ele Adentrar mais Eu percebo então Que Vai ser necessário Fazer uma nova ausculta Ali Para reposicionar esse tubo Todas as vezes Que for reposicionar o tubo Eu preciso Desensuflar o cuff Tá? Lembrando Para você Que estou dando Essas gaguejadas aqui Que eu estou sem dormir Até agora Fiz plantão a noite E estou sem dormir Até agora Mas eu não posso Deixar de produzir Vídeos para vocês Tá? Então Isso já é uma razão Para você não se esquecer De clicar aqui do ladinho E se inscrever aqui No nosso canal Vídeos novos Todos os dias Às 17 horas Então continuando Verificar a posição do tubo Visualização do tórax Na hora que iambusa Eu vou verificar Visualizar Se há expansão do tórax Tá? Isso é muito importante A ausculta do tórax Vai ser auscultado O tórax O médico vai fazer isso E a ausculta epigástrica Para quê? Vai auscultar a parte epigástrica Para olhar Se está tendo Elevação apenas Na parte epigástrica Ou se ouve O barulho Na hora que iambusa Apenas na parte epigástrica Se isso estiver acontecendo O tubo está no estômago Precisa retirar E passar novamente Tá? Aqui é um exemplo Mostrando a fixação do tubo Por isso que nós vamos precisar Daquele cadarço É dado vários nozinhos aqui E é realizado a fixação do tubo Não posso esquecer De colocar um coxinho Fazer um coxinho com gases Né? Ou com algum outro material Para não lesionar A orelha do paciente Isso é muito importante Muito importante mesmo E agora eu vou falar Dos cuidados de enfermagem Fique bem atento agora Que eu quero falar Para você Dos cuidados de enfermagem E eu quero falar Também para você Que vai ficar na descrição Desse vídeo O link do curso completo De cálculo de medicação Injetáveis É um curso com 40 horas Para você Você que está com dificuldade Com dificuldade em cálculo de medicação Com dificuldade em preparar a medicação Quebrar um polo Aspirar Diluir Esse curso é para você Tem mais de 30 vídeos aí E você recebe a minha ajuda Pelo WhatsApp Toda dúvida que você tem Me chama no WhatsApp Que eu escolhi isso para você Vai ficar aqui na descrição do vídeo Tá? Então vamos lá Cuidados de enfermagem Nós precisamos Observar o padrão ventilatório Desse paciente Tá? Do paciente que está entubado Atentar para a marcação Da rima labial Aquilo que eu falei para vocês Agora há pouco Que é a marcação Dessa graduação aqui Tá? Realizar escala de Hansel Ou de Haas Tá? Para eu ver o nível de sedação E de agitação Desse paciente Se você não sabe Aqui no canal Tem uma aulinha Sobre escala de Haas Tá? E de Hansel Realizar a higiene A cada 6 horas A higiene oral Por quê? Para prevenir PAV Que é pneumonia Associada A ventilação mecânica É muito importante Realizar a higiene oral A cada 6 horas Para prevenir pneumonia Associada A ventilação mecânica Que nós chamamos de PAV Realizar a aspiração De vias aéreas Quando necessário Lembrando que Esta aspiração Ela deve ser feita Ou pelo fisioterapeuta Ou pelo enfermeiro De acordo com as normas Do Corém Tá? E na hora da aspiração É muito importante Eu lembrar Que eu vou aspirar primeiro O tubo Depois o nariz E depois a boca Eu sigo essa sequência Manter o balonete Inflado De 20 a 30 milímetros De H2O Ou de 25 a 35 milímetros Gramas de mercúrio Tá? Esse balonete aqui Ele vai ficar Enxuflado Nessa medida Para não fazer Lesão de traqueia Tá? E é muito importante Usar o cufômetro Eu vou fazer uma aulinha aqui Explicando tudo Sobre o cufômetro Que é o aparelhinho Que vai utilizar Para verificar a pressão Do cuff Tá? Ele vai ser conectado aqui Parece um reloginho E vai ser ensuflado Para verificar a pressão Do cuff Só não pus aqui Porque senão o vídeo Vai ficar ainda mais longo Realizar a troca Da fixação do tubo E manter a cabeceira elevada Manter a cabeceira elevada Entre 30 e 45 graus Tudo isso é muito importante Tá? Então esses são os cuidados De enfermagem aí Tá? Em relação A intubação orotraqueal Lembrando que sinais vitais Sempre vai estar Nos cuidados de enfermagem A gente jamais irá esquecer E esse paciente Ele precisa estar monitorado Tanto com a oximetria de pulso Quanto a monitorização Da parte de ECG Muito importante Tá? Muito importante mesmo Então o paciente De metilação mecânica Sempre presta atenção Na saturação Desse paciente E se você é enfermeiro Quando for coletar a gás Preste atenção Nos parâmetros do pH Do PSO2 Do PO2 Tá? Enfermeiro precisa saber Pelo menos o básico De gasometria Se você não sabe Aqui no canal Tem aulinha legal Sobre gasometria Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Eu quero muito Te agradecer Por estar aí Inscrito no nosso canal E se você ainda não é inscrito Clica aqui do ladinho E se inscreve no canal Gostou do vídeo? Mande para os seus amigos No WhatsApp Compartilha no Facebook Manda no Instagram No direct Tá? Vamos divulgar O nosso canal E não esqueça De deixar O teu santo like Beleza? Vamos dar um grande abraço Para vocês Do enfermeiro Fabiano E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau